Oi gente do vídeo do YouTube, como é que vocês estão? Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu vim reagir a Leo Lins, não sei se é assim que se diz, nunca tenho bem a certeza. Pediram para reagir e já me avisaram que é um tipo de humor mais pesado, que é uma coisa assim mais difícil. Não faço a mínima ideia do que é que me espera, nunca vi nada sobre ele, vai ser mesmo a primeira vez que eu vou estar a ver qualquer coisa dele. Eu não prometo gostar, não prometo entender e eu acho que o que eu entender, eu duvido gostar, mas quem sabe talvez seja uma surpresa. Para quem não me conhece, eu sou a Filipe Amarisa, podem se inscrever aqui ao canal se gostam deste tipo de vídeos, deixem gostos, subscrevam, partilhem com todo mundo, deixem aqui em baixo nos comentários sugestões, links para outros vídeos para eu reagir aqui no canal e não vamos demorar mais, vamos começar com o vídeo. Antes de começar o vídeo, já se prepara para se inscrever no canal, estamos quase chegando em um milhão, se inscreve nisso aí, porra. Pega a porra do dedo, se você não tem dedo, pega o seu cotoco e dá um soco aí no se inscreve. Muito obrigado! Ele já foi cancelado por que motivos? Ele está envolvido em quê? Vocês mandaram-me reagir ao que é o certo. Estou com medo. Sempre antes do próximo vai ter um novo, né? E olha, vocês viram, né? Esse agora foi grande, piada da hidrocefalia, vocês viram, né? Todo mundo ouviu. E meu show, o próximo está sendo justo aqui no Ceará. Coincidência! Eu cheguei ontem, na verdade. Eu vim antes do show porque eu vim inaugurar um poço artesiano que iam abrir. Ai, sinto que não vou entender metade das piadas. Eu não estou a perceber absolutamente nada. Ele já mandou para aí umas três ou quatro piadas. Está todo mundo a rir se eu estou aqui com cara de cu. Cancelamento parte 2, vindo aí. O que muita gente não entende é que eu faço essas piadas no palco, de verdade. Eu jamais faria piada com um deficiente no meio da rua, qualquer pessoa. Eu não ia ver um anão no ponto de um ônibus e falar, ó, aqui não passa carrinho da Hot Wheels, não, hein? Empurralho do meio fio. Ó, suicídio! Ó, ó, ó! Não vou fazer isso, cara. Entendi, entendi. É uma piada nova? Não. Não. Não achei piada. Já ouvi esse tipo de piadas de anão. Várias vezes. Não é inovador. Sinto que o vídeo de hoje vai ser uma grande posta. E olha, a melhor resposta que eu poderia ter é essa que vocês estão me dando. Duas sessões lotadas, amanhã mais duas, no Rio de Janeiro, semana que vem mais duas. Muito, muito obrigado. De verdade. Não importa o cancelamento, não importa se ofendi, não importa se magoei, o importante é o cachê, é o dinheiro, é ter espetáculos lotados e que se lixe o resto das pessoas. Aliás, isso pra mim é muito, muito importante, principalmente que agora eu tô desempregado. Preciso dessas sessões lotadas. Quer dizer, eu, de verdade, não me considero desempregado, porque minha carreira como comediante nunca parou. Eu sempre estive fazendo shows e agora tô aproveitando, tocando outros projetos paralelos. Aliás, um deles, quando terminar o show, se alguém tiver indo lá pro lado da Zona Leste, eu tô trabalhando de Uber, então... Eu fiquei pensando, já pensou se eu vir o Uber e meu primeiro passageiro é uma pessoa com hidrocefalia? Ah, pelo menos eu não ia precisar oferecer água. Falando em deficiência, tem um cadeirante aqui na cara do grupo. Eu tava com medo desse show, não lotava. Quando eu vi que trouxeram a cadeira de casa, eu falei, ah, bicho, eu... Obrigado. Eu tenho que agradecer muita gente. Eu não acho que seja ofensivo esse tipo de piadas. Eu não acho que seja um humor pesado. Claro que vai sempre haver pessoas que vão levar a mal. Claro que vai haver pessoas chatas, cheias de mimimi, que não vão achar piada, que não vão rir, tudo bem. É aquela coisa, não é? Se não gostas, não vais. Não vejas. Se eu não gosto de um vídeo, eu não vou lá criticar a pessoa, eu só deixo de ver o vídeo. Estou a ver que não gosto. Saio. Tcharam! Não gosto do humorista, não vou ver um show dele. Eu acho tão simples. As pessoas chateiam-se porquê. Lá está, tem deficientes que não se importaram nada com isso, que vão e que gostam. E depois tem outros que ficam de mimimi a reclamar as coisas. Ai, que chato. Se posicionou aí publicamente ao meu favor. O Danilo fez um depoimento muito bonito no programa. Alguns comediantes fizeram um depoimento bem merda na internet. O cara do Porta dos Fundos lá, o Kibe, teve o youtuber. Que tipo, o cara vai te defender, mas antes ele precisa cagar na sua cabeça. Ele tem que sinalizar uma virtude, né? Com o Danilo também fazem isso direto. É aquela defesa que a gente chama de a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Vocês lembram? Que ela é mais piorando a situação do que ajudando. O cara fala, pô, o Léo nem ser preso por uma piada, o Ministério Público multar ele em 20 mil reais para cada piada desrespeitosa. Isso é um absurdo. Que ele é um cara completamente... Ele foi mesmo multado por causa das piadas que ele faz. É que eu não sei. Não sei muito bem como é que funcionam as coisas porque eu não sou advogata. Sou gata, mas não sou advogu. Então, eu não sei como é que funciona. Mas eu acho que quando é humor e tudo que é dito por um humorista, eu acho que aqui em Portugal quase que vale tudo porque é humor. Então, podem falar o que quiserem, de quem quiserem, que se for, tipo, provado que é humor e que era humorista e que era para ter piada e tal, eu acho que pode tudo, quase. Se não for tudo, é quase. Mas eu acho que se pode porque eu já ouvi alguns humoristas que dizem assim umas coisas e depois dizem que eu sou humorista, eu posso. para casos de processos ou assim, que como podem alegar que são humoristas e que é humor, que podem. Ei, não. Um humorista não pode fazer piada do que quer. Não sei. Se calhar aqui em Portugal também não, mas eu já tinha ouvido algumas situações em que isso aconteceu, até em podcasts, em que foram alguns humoristas e eles estavam lá a falar das coisas e depois foi, tipo, lembraram-se que estavam ao vivo e foi, tipo, ah, é humor, que eu sou humorista, tá? Não me processem. Ou seja, não podem ser processados se for humor. Não? Talvez não. ...sem graça, babaca, escroto, idiota. Sim, e daí? Que ele é preconceituoso, racista, corno, homofóbico, transfóbico. Sim, e daí? Que seria melhor para o humor e talvez para a humanidade ele pegar um câncer no ânus e morrer lentamente? Sim. Ó, para deixar que eu me defendo, viu, cara? Vou deixar que eu me defendo. E o cara do Porta dos Fundos reclamar de piada que alguém se ofende? Porra, o Porta dos Fundos que todo... Vocês viram o vídeo que eu reagi à Porta dos Fundos, que é sobre colonização, escravidão, sobre várias coisas relacionadas a Portugal e Brasil, descobrimentos e coisas assim? Tem vídeos bem pesados. Por isso, eles não podem reclamar de piadas pesadas, não é? Digo eu. Mas é aquela velha coisa, não é? Diz o roto aos farrapados. Todo ano zoa Jesus Cristo. Não é uma hora Jesus é gay, na outra é bissexual, na outra ele chupou a Santa Sé inteira. Ninguém se ofende com essas piadas, né? E eu já defendi eles, sem ficar rebaixando os outros, não preciso disso. Já fui lá e defendi, deixa eles fazerem. O grupo é bom, eles têm piadas. Aí eu até respondi publicamente. Eu falei, não, eu tenho uma piada muito boa que eu acho que você vai gostar. Eu vou escrever um especial onde Jesus tem hidrocefalia. Olha que puta história, não? Porra, aí ele pega, transforma a água da cabeça em vinho. Pá! Porra, aquele vinho todo, Jesus fica bêbado, aí assume que é um travesti, sai arrancando a roupa. Aí ele vai fazer uns milagres, tem gente lá, olha, ele não consegue ficar de pé. Jesus põe a mão na rola, agora levanta, rola. Especial novo pro Porta dos Pontos, tá aí. Os caras vêm me criticar e aí eles sempre falam, não, dá pra você fazer esse tipo de humor e ser engraçado. Olha aí o Rick Gervais, um comediante britânico. Olha o South Park, desenho americano. Os caras criticam o preconceito, reforçando um preconceito. Que é o quê? Que no Brasil é tudo uma merda e o gringo é tudo maravilhoso. Eles não pensam. E assim, eu não sei se eles falam isso e conhecem realmente esse trabalho que eles estão citando. Porque o Rick Gervais, eu gosto dele, comediante muito bom. Tem uma piada dele, imagina se sou eu falando. O piada é o seguinte, ele vai criticar o progressismo? Eu acho que os brasileiros, eles têm uma cena, pronto, eu já falei disto e eu vou tentar explicar-me. O brasileiro é muito intenso, ama muito, odeia muito e dá sempre a sua opinião. Eu, por exemplo, eu quando não gosto de um vídeo que eu estou a ver, eu saio do vídeo e vou embora. No Brasil existe o cancelamento, que é uma coisa que aqui eu nunca vi acontecer. Uma pessoa quando não gosta não fala, não... bola para a frente. No Brasil, não. A pessoa quando não gosta do meu vídeo, ela vem aos comentários e diz, não gostei. És burra. Vai trabalhar. Quando a pessoa se não gosta, ela pode só ir embora. Não precisa deixar não gosto, não precisa de comentar, não precisa de... Não precisa de nada, pode só não gostar e ir embora. Não, o brasileiro não gosta e gosta e diz tudo aquilo que quer e que pensa quando quer e é isso aí. Nem pediste e já levaste com a opinião. E depois, tem imensos brasileiros que não gostam do que é brasileiro e gostam do que é estrangeiro. Tem imensos brasileiros que falam assim, Ah, o funk é uma vergonha, a Anitta é horrível, os portugueses só conhecem o pior do Brasil, Ludmilla, Luisa Sons, a Anitta... Primeiro, o que chega cá a Portugal é o maior do Brasil, não vai chegar coisas pequenas. Se são elas que estão nos tops até mundiais, porque a Anitta é mundial, então é óbvio que é isso que vai chegar cá a Portugal, a Itália, a França, a todos os outros lugares do mundo. Certo? E porquê que é uma vergonha? Ah, porque ela é explícita e fala sobre relações sexuais e sobre a objetificação do corpo e da mulher? Vocês já ouviram as letras dos Estados Unidos? É que eu acho que as pessoas falam, ah, a Rihanna é incrível, a Beyoncé é incrível e são maravilhosas, só que elas também falam disso abertamente. A Miley Cyrus tem um videoclipe em que ela faz referência à masturbação, como elas têm também a Hayley Stainful, em que ela fala sobre isso. São coisas normais. A Ariana Grande, a Beyoncé, a Rihanna, todas elas têm músicas explícitas sobre sexo. Porquê que a Anitta, porquê que a Luísa Sonza, porquê que a Ludmila não podem fazer isso? Porquê que só porque é brasileiro é horrível e é uma vergonha, isso não é música boa, tens que ouvir é... Não, eu vou ouvir aquilo que eu quiser e eu gosto daquilo que eu gosto. Você, eu só acho, é que muitas vezes, sei lá, fazem exatamente a mesma coisa. É brasileiro, é criticado. É dos Estados Unidos, é uma maravilha. É o melhor que existe. Ah, vamos ter calma, tá? Eu só acho que as pessoas não têm noção que é assim. O funk é como o hip-hop, ok? Nesse sentido, porque nos Estados Unidos é muito mal visto o hip-hop, assim como no Brasil é muito mal visto o funk. Porquê? Porque o hip-hop vem dos bairros, dos subúrbios e o funk vem das favelas. Ou seja, vem tipo da pior parte do país, que não é a pior parte, mas enfim. É cultura, tem que ser respeitado, cada um faz aquilo que quer. E eu não gosto quando as pessoas dizem, ah, isso não é música, isso não é arte, não deves ouvir isso. Quem é estupo a dizer o que é arte, o que é música, o que é que se pode ou não fazer? Como este, ele é humorista, ele vai fazer piadas com o que ele quiser. Não gostas, não gostas, temos pena. Não podes dizer que o que ele faz não é humor. Eu acho só que as pessoas não entendem. Ou não entendem inglês, ou então não querem entender, ou não sei. Porque a esquerda hoje fala que, ah, a comédia tem que bater para cima. Quem está no governo, homem branco hétero e tal, e ele fala, ah, falam que a comédia hoje tem que bater para cima. Mas às vezes precisa bater para baixo. Como é que eu vou acertar uma criança deficiente batendo? Imagina se sou eu, se eu estar me chamando de gênio, né? Porra, o South Park, o desenho já teve vários episódios, teve episódio removido, teve um monte de brilho, já teve vários processos, o Tom Cruise já processou o desenho. Tem um episódio, que o nome do episódio é O Dia de Chutar um Ruivo. Imagina se eu crio aqui O Dia de Chutar um Negro. E aí? O Dia de Chutar um Japonês. E eu me achar um gênio, tem uma outra do South Park, é um episódio que aparece o Steve Irving. O Steve Irving é... tem gente que deve conhecer, faz um... Ele era conhecido como caçador de crocodilos. Trabalhava naqueles National Geographic e tal, e ele morreu com uma arraia. Ele não era o caçador de arraia. Mas tá bem claro aí na experiência dele com a arraia. Primeira vez a arraia, pá, sai daqui, vai ver o crocodilo. O cara morreu. No mês que ele morreu, se eu não me engano, tem um episódio do South Park, que eles estão no inferno, tá lá o diabo, os demônios e tal, e aí entra o Steve Irving com a roupinha que ele usava, e uma arraia presa no peito. Com sangue no coração. A família deve ter adorado, não? Porra, aí eu tive uma ideia pra um desenho meu também. O pessoal deve achar genial, porque eles elogiaram essa. Imagina o desenho é o seguinte, tá o pessoal no inferno, tá lá o diabo, os demônios, tendo uma festa, aí um fala, pô, por que tu deixou aquele cara entrar? Pô, eu fechei a porta, mas ele passou por baixo, aí aparece o MC Kevin todo achatado, e aí? Pô, cadê o funk? Solta igual do bocadão aí, ó, só aqui, ó. Porra, quero pegar as minas aí, agora eu posso pular na varanda, que eu nem morro, cai igual uma folha agora. Será que eu vou me achar genial? Mas se é um desenho gringo, eu falo assim, viu que ainda criticaram, porra, desmatamento, né, transformar a árvore em folha, faz isso com o ser humano, aí eu elogiar. Pensei mais um desenho. Seguinte cena, tá lá no inferno, diabos, demônio, aí um fala, pô, quem que deixou ela beber? Acabei de limpar o chão, mostra, tá a Marielle com um drink, tudo vazando pelos furos. Isso, isso, no mês que ela morreu, será que eu seria um gênio? Porra, cara, é muita hipocrisia, né? Há uma coisa que eu já ouvi falar, que já me disseram nos comentários aqui embaixo, que é que o brasileiro tem síndrome de vira-lata, que é quando o brasileiro só gosta do que é estrangeiro e não gosta do que é do próprio país. Eu acho que isso era uma coisa que poderia ser mudada, porque eu acho que o Brasil é um país gigante, tem imensa cultura, tem imensa coisa, eu acho, é um país mesmo fascinante, porque é gigante, tem muita coisa, tem muitos diferentes sotaques, tem diferentes culturas até, dependendo das regiões, porque é gigante, é do tamanho de 50 mil países, então, cabem 50 mil países, dentro de um país só, ou seja, tem muita coisa, tem muitas músicas diferentes, tem muitas atrizes, tem muitas modelos, tem muito de tudo, porque é um país enorme, e isso deveria ser uma coisa muito enaltecida e deviam ser gratos e felizes pelo país que têm, em vez de acharem que só é bom o que é de fora, porque não? É que até as pessoas de fora gostam do Brasil, interessam-se pelo Brasil e às vezes até chegam comentários aqui ao meu canal de pessoas a dizer, ah, vai falar do teu país, porque é que estás a falar do meu, é só para te aproveitares e não sei o quê, porque parece que não se acreditam que as pessoas podem realmente gostar do Brasil e podem querer fazer conteúdo para o Brasil porque gostam do Brasil, não tem que ser por interesse, não tem que ser porque quer views às custas de não sei o quê, não tem que ser, não, as pessoas podem gostar do Brasil porque o Brasil é super interessante, ok? Não é difícil uma pessoa de fora gostar do Brasil, eu acho que as pessoas não se acreditam, porque muitas pessoas têm aquela coisa de ah, os portugueses não gostam do Brasil, não gostam dos brasileiros, não, eu acho que alguns brasileiros não gostam do Brasil e dos brasileiros, eu acho que o resto do mundo não tem nenhum problema com o Brasil, o Brasil é incrível, acho que só o Brasil é que não reconhece o quanto o Brasil é incrível. É esta a reflexão que eu deixo para hoje. Muita gente me defendeu sem esse falso moralismo, muita gente mesmo, o monarca falou, pô, eu vou te defender, eu falei, você não precisa. Fica quietinho aí, monarca. O monarca vai falar o quê? Ainda bem que você saiu do SBT, emissora de judeu. Fala, não, vai, não. Fiquei orar, monarca. Aquele Silvio Santos, a única coisa que ele tem de bom são as iniciais, SS. Lá tem inteligente, parabéns quem pegou. Neguti me mandou mensagem também, falou, pô, cara, já sei, eu sei que ia passar por isso, mó, cabeça erguida, você não fez nada de errado. Nessa hora eu pensei, putz, eu errei. Repensei minha carreira, o Neguti falando isso? Porra, foi pesado, mais pesado que a fazenda. Falei, porra, cara, essa pegou, comecei a repensar toda a minha carreira. Aproveitando que eu estou diante de uma plateia aqui, deixa eu fazer uma enquete com vocês. Quem aqui ficou sabendo, adquiriu mais informação sobre a hidrocefalia por causa da polêmica da minha piada? Faz barulho. Bastante gente, bastante gente. Isso é o poder do humor, poder da arte, por isso que a gente não pode limitar. Olha quanta gente aprendeu com uma piada. Eu estou escrevendo umas piadas agora sobre economia, quem sabe o Paulo Guedes aprende um pouco? Melhor o preço de algumas coisas, não? E assim, de verdade, juro para vocês, eu recebi mensagem de pessoas com hidrocefalia, de algumas mães de crianças com hidrocefalia, falando, olha, pô, achei errado o que aconteceu, eu não vi problema nenhum na piada, e assim, eu quero poder sair na rua com meu filho e que ninguém olhe para ele com dó, ou com, poxa, com pena, com estranhamento, eu quero que seja normal, eu quero que normalize isso. Ah, mas é uma minoria que pensa assim, a maioria dessas mães se ofendeu. mas o discurso dessa galera não é justamente respeitar minorias? Não é? Aí quando a minoria tem uma opinião diferente, pau no cu dessa minoria, né? Mas essa minoria que nem um anão, não merece respeito. E já reparou que muitas vezes a piada, ela denuncia um problema. Por exemplo, se não tivesse seca em algumas cidades do Nordeste, a minha piada não existiria. só que é mais fácil acabar com a piada do que acabar com a seca. Não é? É isso. Eles culpam a arte e não o problema. Essa é a grande situação hoje. Porque esse pessoal, esses paladinos da moral e dos bons cursos... Ai, eu estou a concordar super com ele, por isso, quem não gosta dele, vai me odiar também, porque eu estou a concordar com tudo que ele está a dizer. Ai, olhem, eu concordo tanto. Eu acho que é assim, eu acho que há certas coisas que se uma pessoa levar para o humor é melhor. Ainda no caso das rivalidades entre Portugal e Brasil. Há quem faça treta, há quem fica aí a falar nos comentários coisas negativas, há quem fica aí a rivalizar culturas, rivalizar pessoas, porque, enfim... E há quem faça o humor. Há quem decida rir com isso. Eu acho muito mais produtivo, muito mais saudável, muito melhor fazer humor, fazer alguém rir, do que estar aí com mimimis e com tretas desnecessárias e coisas, enfim... Foi aquilo que eu disse, eu acho que uma pessoa, imaginem, vão fazer piadas sobre homossexuais. Vai haver homossexuais que vão decidir fazer uma revolução francesa nos comentários e no Twitter e afins e há quem vai rir e levar numa boa. E isso também serve até para a maneira como nós reagimos aos problemas da vida. Há quem reaja com humor e bola para a frente, vida que segue e há quem decida fazer um drama e chorar e ficar ofendido e chateado. Ai, vamos encarar a vida com humor, com leveza, com tranquilidade, que a vida já é chata demais. os costumes que vão melhorar o mundo, eles são assim, a questão não é o problema existir, é ele ver, porque aí ele precisa mostrar que ele quer melhorar o mundo. Nesse momento, tem pessoas no mundo que estão sendo vendidas como escravo. Nesse momento, 2022. Só que aí, se um cavaleiro desse da virtude ver isso, ah, não, essa galera não deixa barato, não, vocês sabem como é que eles são. Se ele ver alguém sendo vendido como escravo, vai chegar lá, pegar o celular e criar uma hashtag, chega de escravidão. A hipocrisia da internet é exatamente isto. Ai, é exatamente isto. Será que eu sou errada de concordar com tudo o que ele diz? Eu acho que não. Se tomar um café de 30 reais que eu já salvei o mundo, né? E olha, eu não vou, não vou querer explicar a piada, até porque eu já fui demitido, mas a lógica do humor, a piada, ela tem que ser uma, uma surpresa, uma que abre a expectativa. Porque muita gente fala, ah, cara, é que você citou o telefone, o teletom, a piada nem é com o teletom. Mas por que eu falei o teletom e a ACD? Porque eles têm uma excelência. A imagem deles é de excelência. Então, quando você falar, pô, eu vi uma criança com hidrocefalia no teletom, que, aliás, eu não vi, tá? Desculpa desapontá-los, mas foi uma piada, tá? Não tem uma criança com um poço instalado na cabeça? Foi uma piada. Quando você fala, pô, eu vi uma criança com hidrocefalia no teletom, qual que é a linha de raciocínio? O que aconteceria na vida real? Pô, iam pegar ela, levar pra capital, dar todo o atendimento e a família tem uma qualidade de vida melhor graças a todo esse suporte. Aí, a surpresa, não, pô, nem mandou tirar, instalou um poço, isso é um absurdo. Eu não poderia, pois é. Pra algumas pessoas ficou difícil entender esse absurdo. Eu não poderia trocar teletom por SUS. Por quê? Porque embaixo do SUS é uma merda. Melhorou com a vacina. Não é? Porque aí começou, porque aí virou um protesto contra o Bolsonaro. Todo mundo, Viva o SUS! Viva o SUS! Ai, Viva o SUS! Porque todo mundo quer, acho que eu tossi, vou pro SUS. Viva o SUS! Ninguém ia pra porra do SUS antigamente. Tu podia estar cagando sangue, a mãe, vou te levar no SUS, nem fundendo. Vou chegar lá, vou costurar meu rabo, pronto, não caga mais sangue, vai embora. Pronto! Ninguém ia no SUS! Ninguém... Você chegava lá com pedra no rio e saia sem fimose, ninguém ia no SUS. Se tivesse uma criança com hidrocefalia no SUS, eles iam aquecer a cabeça na fogueira até a água evaporar. Esse seria o tratamento do SUS. E assim, eu não fiz a piada na TV, eu sempre falo que o humor não tem limite, no ambiente sim, eu jamais faria aquela piada na televisão, no ambiente... Ainda mais na emissora que passa o teletom, né, cara? É o mesmo que, sei lá, o clube judaico te contratar, você começar o show falando, pessoal, essa semana eu tô bem cansado, tô igual aí o bisavô de vocês, tô só o pó. Eu acho que o show acabou aí. Jamais faria essa piada lá, ah, mas você fez aí. Alguém pode pegar esse trecho e mandar pra alguém lá, assim, aí quem tem que se fuder é esse cara, né? Acaba com a carreira dele e junta ele com o monarque, mas não com a minha, cara. E assim, eu fui no teletom, eu já fui no... Eu fiz piada lá? Não. Me segurei? Pá, caralho! Porra, olha o autocontrole que eu tive. Porra, era o mesmo que um gordo no rodízio e só pegar a salada. Eu fui do controle, toda hora eu tendo gatilho ali, cara. Passava um cara com a perna encurtada, e aí... E aí, Laulis? Eu pensando, caralho, e aí, tudo bom? Ele passou muito seu fã, hein? Eu falei, eu também sou seu fã, também, cara. Eu pensando assim, não, ele tá dançando James Brown, tá dançando James Brown. Get up, get up, I like a sex machine. Get up, get up. Get up. Não fiz. Fiz piada lá. Pensei. Aí eu conto aqui. Aí eu publico aqui, perco o emprego lá. Era melhor já ter contado lá, né? E olha, teve uma piada, teve uma piada que foi feita lá. Teve uma piada que foi feita lá. Isso, a gente nunca comentou a respeito disso, o pessoal de noite. Mas como agora eu já perdi o emprego. Mas não, não é nem assim, de verdade, eu falei isso e repito, o SBT, eu só tenho gratidão, e não é uma história de bastidor, porque é uma coisa que foi ao ar. Isso foi exibido, então não é um segredo assim. Mas foi o primeiro ano nosso no Teleton, o primeiro ano que a gente foi participar, foi o The Noite Inteiro, porra, a banda, o Trajean, todo mundo. E é um evento muito grande, que aliás, muito gratificante fazer parte disso. Eu comento isso no outro show, que essa parte não viraliza, mas foi um programa gratificante fazer parte. Agora acho que eu não vou voltar, né? Não vou me chamar. Enfim, é um evento muito grande, tem muita coisa, esse programa ao vivo e tal. Então a gente chegou lá e estava esperando para entrar o pessoal. É o seguinte, a hora que vocês entrarem, tocou o sinal ali, vocês entram, câmera vai vir no Danilo, o Danilo vai divulgar, falar da doação. Aí, Léo, quando passar para você, você vai lá no telefone, conversa com a galera, aí depois vai entrar o Murilo, Ju, Diguinho, aí o Traje Arrigor vai tocar inútil, e aí o Celso Portiolha, a gente, oi? A gente começou a se olhar, peraí, o Traje vai tocar inútil? no teletom? No teletom? E quando uma banda toca em um programa de TV, a câmera mostra a plateia. Nesse caso, crianças com deficiência. Então, ao vivo, para todo o Brasil, está lá, gente, agora o Traje vai começar, o Traje tocando a câmera, mostrando as crianças? E eu não sei se vocês lembram a letra da música inútil, mas enquanto mostravam as crianças, o Roger estava lá, a gente não consegue nem escovar os dentes, a gente não consegue tomar conta da gente, inútil, a gente escova. E aí? Piora, piora, porque aí mostra a plateia, os pais das crianças, e a letra da música é, a gente faz pino e não consegue criar, a gente pede grana e não consegue pagar, e no Jack, ofendeu os pais, as crianças, todo mundo, e o cara que teve essa ideia, ainda está trabalhando lá. hipocrisia. Ai, ai. É claro, é claro, a música do Traje, ela é sobre o brasileiro, a gente não sabe votar, a gente não só sou brasileiro, mas nesse caso, eu criei essa outra interpretação e gera esse efeito cômico, e a arte é isso, a arte, ela permite uma múltipla interpretação. Quando você elimina as outras e torna válido apenas uma, não, isso foi ofensivo, não foi humor, isso foi ofensivo, acabou a arte, acabou a arte, você matou ela, não estamos mais discutindo a piada, você matou a arte, porque por natureza ela permite múltiplas interpretações. E tem gente que fala, humorista acha que pode tudo, não, eu não acho que... Artista, eu acho que pode tudo, quase tudo, porque é arte, é exatamente isso, eu acho que tu te podes expressar da maneira que tu queres, tu podes dizer aquilo que sentes, aquilo que tu achas, tu podes fazer o que for necessário para levar uma pessoa a rir, a achar piada, enfim, é arte, eu não acho que deva ser colocado numa caixa, eu não acho que tenha que ser interpretado apenas de uma maneira, nunca é o objetivo, até quando uma pessoa faz uma música, cada pessoa leva até para uma vivência, por isso é que quando uma cantora, um cantor, fala de um término, de uma relação, várias pessoas se identificam e todas essas pessoas viveram relações diferentes com pessoas diferentes, começou de uma maneira, terminou de uma maneira e as várias pessoas, até de vários lugares do mundo, de vários tipos de relações, conseguem se identificar com aquilo, porquê? Porque cada um leva para aquilo que ele acha, para a sua interpretação pessoal, a partir do momento em que dizem esta música é sobre isto e só pode ser interpretada assim, a música não tem mais piada, o bom da arte é que toda a gente se consegue identificar com aquilo, porque cada um interpreta à sua maneira. Ai, eu fico chateada das pessoas não entenderem arte, arte não é valorizado. Posso tudo, mas contar piada, eu posso, né? Porra, eu não posso prescrever um medicamento, não posso pilotar um avião, mas contar piada, porra, eu estou num palco de humor parecendo um palhaço do McDonald's, falando um monte de absurdo, o que mais eu tenho que fazer para poder falar merda no Brasil? Se um humorista não pode fazer humor, se um cantor não pode cantar aquilo que quer, se uma bailarina não pode dançar aquele tipo de dança, se... então... que bosta de liberdade é esta? Que liberdade é que uma pessoa tem? Não adianta estar num país livre quando não podes ter qualquer tipo de liberdade de nada. E eu não estou a querer dizer que se possa ofender as pessoas e que seja para agredir e que vale tudo e mais alguma coisa, mas... vamos parar de ser tão chatos. Por favor... Virar presidente? Parece o caso apropriado para isso no momento. E assim, tem muitos comediantes que conseguem trabalhar tranquilo sem ninguém atrapalhar porque tem um doente fazendo piada de hidrocefalia que vira o foco de todos os tiros. Mas se todo mundo trabalhar dentro de uma zona segura, essa zona segura vai ficar cada vez menor. até ficar do tamanho de um anão e perder o respeito. Quanto será que eu estou devendo para o Ministério Público até agora? Se isso é mesmo verdade, eu saia do país. Vinha fazer humor para Portugal porque os portugueses entendem porque é tudo português. Então nós somos capazes de entender. Eu acho que aqui vale tudo, se não vale quase tudo e é isso. E de vez em quando pode ir ao Brasil fazer uns shows e umas piadas lá e como ele é cidadão português, eu acho que pode na mesma, não é? Eu fugia do país, eu ficava a dever muito e fugia. Sigam-me para mais conselhos de finanças, economia e principalmente de ética. Passou de meio milhão, será? Ah, vou fazer igual o Caio Castro, não vou pagar essa conta. Surpreendeu-me pela positiva, graças a Deus, eu ainda não conheci um humorista que eu não achasse piada. Ainda bem. Porquê? Porque o Brasil é gigante e tem muita coisa boa. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, beijinhos e até ao próximo. Tchau! Tchau!